Jé, meu amigo amado, um beijo imenso pra você, saúde, fica com Deus aí em Paris, daqui a pouco a gente vai estar junto, se Deus quiser. Vamos gravar o Samba é Meu Dom? Vamos lá, vamos lá. Você adora como eu, e o Som das Neves, Paulo César Pinheiro. Vamos lá. O Samba é Meu Dom Aprendi a bater samba ao compasso do meu coração De quadra, de enredo, de roda na palma da mão De breque, de parte do alto E o Samba canção O Samba é Meu Dom Aprendi a dançar samba Vendo o samba de pé no chão No Império Serrano A escola da minha paixão Do terreno, na rua, no bar Gavieira e salão O Samba é Meu Dom Aprendi a cantar samba Com quem dele fez profissão Mário Reis, Vassourinha Daúl, Ismael Jamelão Com Roberto Silvacinho Vivo do samba, eu ganho meu pão E é no samba que eu quero morrer De baquetas na mão Pois quem é do samba Meu nome não esquece mais não La da 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 Amém. O samba, o samba é meu dom É no samba que eu vivo Do samba eu ganho meu pão E é no samba que eu quero morrer De baquetas na mão Pois quem é do samba meu nome não esquece mais não Ei O samba O samba Eba Fica com Deus Beijo, Fábio